Vamos começar a treinar, dar um treinão aqui de glúteos. E ó, eu estou em jejum, então eu vou chamar o reforço, ó. Gente, esse pré-treino aqui, consigo treinar por três horas seguidas. A gente classifica essa aqui como a seleção do Real Madrid, da fisicultura. Olha só! Olha aí, sim. Pra mim é sempre um prazer, né? Treinar com as melhores do mundo. Mas olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Da última vez eu não participei. Hoje, eu puxarei o treino e eu vou treinar junto com elas. Aí sim, hein? Agora sim. Não, só olhar e ficar ali, né? Não, não tem como. Tem que sofrer junto. E aqui, né, gente? Na Dark House, no nosso templo, não tem como. Nosso primeiro treino juntas, né? Primeiro treinão feminino juntas. Esse vai entrar pra história. Esse vai entrar pra história. Vai testar essas máquinas. E as meninas... Vai dizer se é bom ou não, amiga? Será que foi escolhida as dedos essas máquinas aqui? Daqui a alguns anos eles vão ver esses vídeos e vão falar assim, elas estrearam o CT. Lembra? Vocês lembram lá atrás, quando a gente estreou o CT? Primeiro treino feminino e as meninas, lógico, né? Não podem perder. Treinão, gente. Treinão com as duas melhores... os melhores glúteos e gotas e treinão de glúteo. Tem que ser treinão de glúteo, né, amiga? Claro. Já que o glúteo é referência, vamos fazer um treinão de glúteo. Vai tomar ceia de pau? Esse é o de chiclete. Ah, o chiclete. Não, esse é o de maçã. É o maçã. Não, eu tô com o sabor que você me falou na cabeça. Tá vendo aí? Eu falei, é bom pra caramba. Água pra rainha. Ai, meu Deus, é hoje. Ah, não precisa contar um detalhe pra vocês. Será que se você tomar da água dela, o nosso glúteo fica igual o dela? Ó, a Rayane pegou... O segredo tá no pé, treino. A Rayane pegou carona comigo ontem, depois eu fui dar uma sentadinha lá no banco de trás pra ver se o glúteo pega. E hoje eu trouxe a minha toalhinha aqui, eu quero Francielle e Rayane secando o sorna. Vamos lá! Cuidado de poder mais vender. É, não, nunca mais eu vou lavar a toalha, vem. É, comissão pra nós também. Olha, o treino de hoje, a gente vai fazer um treino de glúteo mais isolado. Então vamos trabalhar elevação pélvica, vai ter levantamento terra sumô, a gente vai fazer a pré-ativação com os elásticos. Vamos fazer um treino, que as meninas, na mesma estratégia que as meninas já estão acostumadas a fazer, que é ter um dia da semana pra fazer o treino de glúteo isolados, né? A gente sempre fala isso nos vídeos, que é importante ter esse treino dividido, quando ainda mais num esporte de alto rendimento, de alto nível, que nem o delas, que é um treino de detalhamento, sempre tem um treino de glúteo isolado. Então a gente vai aproveitar, vai fazer esse treino hoje. Hoje é sábado, né? Então... É, eu acho que é o dia que a maioria das meninas treinam glúteo, né, meninas? Geralmente, sim. É sexta? É sexta. Sexta ou sábado, né? E aí a gente vai fazer esse treinão de glúteo pra vocês. Então, além das máquinas, que nós vamos testar as máquinas aqui do CT, a gente vai fazer a pré-ativação com os elásticos, né? Vamos começar com a pré-ativação, que é uma coisa importante, né? Eu sempre falo que você chegar pra um treino de glúteo com o glúteo adormecido, é muito mais difícil de você conseguir recrutar as fibras do glúteo durante o exercício. Então fazer a pré-ativação, fazer esse aquecimento, a pré-ativação e depois o aquecimento, você já vai pros exercícios com o glúteo ativado. Então é muito mais fácil, na hora da consciência corporal, na hora da execução, você conseguir recrutar o glúteo. Então a gente vai fazer essa pré-ativação, tá? Bora! Se às vezes, pra quem tá assistindo, tem dificuldade, você tem dificuldade? Às vezes vai treinar glúteo e fala, nossa, mas eu demoro pra sentir o glúteo, ou eu não sinto o meu glúteo durante o treino. A ativação, ela serve pra isso. O ideal, né, se você puder, é você ter um conjuntinho ali de mini-band, de elástico, pra fazer essa ativação que tem várias formas de fazer com o elástico. Mas caso você não tenha, tem uma forma também de você pré-aquecer o seu glúteo, de você ativar na cadeira abdutora, tá? Então você coloca aí 50%, 30% até da carga que você tá acostumado e faz várias repetições, bem concentradinhas, 50, 100 repetições, ativa ele antes de treinar. Então se você não tem o mini-band, dá pra ativar também na cadeira abdutora. A gente faz umas duas preparatórias pra chegar na carga. Chegou na carga, a gente faz umas três bem pesadas. Três séries de trabalho. Olha só, vocês estão aqui ceilando uma máquina novinha, né? Novinha! Novíssima, gente! Até brilhando! Sabe aquele cheirinho de carro novo? Então, eu ia falar isso agora. Tá igual brinquedo novo, né? Quando a criança abre o... rasga o presente e tira da caixa. Com aquele cheirinho de fábrica ainda, igualzinho. Tem que bater o bumbum no chão e voltar a fazer o máximo de energia. da pra fazer um meme. Já te digo. Ainda tá leve, daí a pessoa só olha assim. Já te digo. A gente consegue sair umas 12. Bom, consegue sim. É importante sempre, gente, durante o movimento da elevação pélvica, não perder a conexão com o glúteo. Manter o gracing ativado, o abdômen colado lá nas costas. Apertar bem o calcanhar. E uma das coisas que as pessoas costumam, né, errar, repara que o pescoço da Fran acompanha o movimento, né? A cervical faz parte da coluna, então ela acompanha, vai pra cima e pra baixo. Não ficar com aquele pescoço travado aqui, ó, lá atrás. Então depois só vai ter umas dores a mais aí. Eu não contei. 12. 12. Como sempre, falei mais que a boca e não contei. Ainda bem que a gente tá em três. Ah, é cortou. E a pergunta aqui, não quer calar? Tá pesado? Caramba. Tá bem ajustado agora. Ajustadinho. Pra 12 foi, assim, ia mais duas, mas a gente, assim, tá sempre vendo. Se sobrou um pouquinho, a gente vai aumentar um pouquinho de riso. Mas é isso. Tá bem ajustado. Bora, vamos. Aparo, leite, mano, não dá raio. Lá embaixo, hein, agora. Isso. Bem, bora. Sete. Vamos. Oito. Nove, dois, dois, dez. Vamos lá. Sim, bora. Última, vamos? Vamos lá. Bom, as duas plenas, né, agora... Agora vai, ó. Nessa não dá pra gritar, hein. A Aline, ela vem se preparando com uma atleta que também não tem muita força, que é a Alcione, né? Meu Deus, que loucura. Então, assim... É, é. A Aline tá se superando, né? Eu tô sendo treinada aí com uma pessoa que não tem muita força, né, Alcione? Você não tem muito, sabe? Então, eu tô sendo preparada pra guerra, né? Não tem muito tempo, né? Vamos lá. Ai, Jesus. Fazer curtinho, dá pra pôr 300 quilos aqui. É. Agora faz assim, encostando o glúteo lá embaixo. Quero ver. Com amplitude certa. É. Então, nessa fase eu gosto porque, assim, eu treino super bem, como super bem. Então, assim, esse aqui é meu off. É um off que eu consigo manter umas cargas boas, consigo fazer treinos pesados. Só que, assim, o meu treinamento não é treino pesado sempre. A gente tem estratégia. Durante o mês, a gente tem dois ou três treinos de força. Uma periodização. Exatamente. Uma boa periodização. Porque não dá pra tacar palada todo dia. Até porque, senão, ela chega no final do ano, que é o grande objetivo dela já cansada dos treinos pesados, uma lesão. Eu falo. E a gente que é atleta, a gente gosta de treinar pesado, só que não dá pra treinar pesado todo dia. Então, assim, o que a gente prioriza? Às vezes é carga, às vezes a gente faz um treino com menos descanso, um treino com uma cadência bem maior. Então, a gente vai usando essas estratégias pra não ter peso. Outras técnicas ali da carga, né? Exatamente. E eu gosto muito, né? Porque o treino de musculação, treino de força, ele não é só fazer força. Ele tem outras variáveis e a gente pode explorar, né? A gente não é atleta de fisicoturismo, né? Ainda mais na nossa categoria, né? Que preza tanto pela estética. E se a gente treina só com carga, chega uma hora que você fica saturado. E quando você faz suas estratégias, você não vê a hora de chegar aquele dia pra treinar com carga. Então, o teu treino rende muito mais. Então, eu falo. Se você tá cansado de treinar com carga, dá um estímulo diferente pro teu músculo. Você vai ver que vai se fazer muito bem físico e mental. Com certeza. Ajuda muito. Então, assim, é legal você mudar a estratégia. Oito, oito, oito. Bora, vamos com você. Segura firmeia. Tamo com você. Bora. Vamos. Soca. Um. Bora. Dois. Isso aí. Glúte. Bora, aperta lá em cima. Três. Bora, Fran. Quatro. Isso. Vamos. Forte. Forte. Cinco. Só mais três. Vem. Um. Vamos lá em cima. Forte. Boça. Dois. Toma. Bora. A última. Vem. Boa. Boa. Nossa senhora. Concentra. Bora lá, hein? Conexão com o glúteo. Vamos. Mais oito. Bora. Vai embaixo. Vem. Um. Isso. Aperta lá em cima. Bora. Dois. Vamos. Bora. Três. Bora, bora, bora. Vamos, Fran. Quatro. Vamos. Sozinha, sozinha. Cinco. Só mais três. Um. Bora. Isso. Sobe. Dois. Mais uma. Mais uma. Forte. Aperta lá em cima. Vem, 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 vem. Ai, nossa senhora. Bora, a última. Não é isso. Tô tentando. Uma puta responsabilidade, né? Já pensou que ela matou? Isso. Misericórdia, Rayane. Ó. Olha a resposta que a gente tem aqui. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Um pouquinho. Mais pra baixo. Aí. Bora. As oito últimas. Meu Deus. Valeve, concentra. Eu sei que tá queimando, mas bora. Bora. São só oito. Vem. Bora. Boa. Um. Isso. Vamos, Fran. Dois. Gota, olha a Gota. Olha a Olímpia. Três. Bora. Quatro. Bora, bora, bora. Cinco. Bora, Fran. Só três. Acabora, acabora. Um. Vamos, forte. Sobe, forte. Dois. Bora, a última, Fran. Vem, vem, vem. Boa. O glúteo de milhões. Arrasou. A vontade de xingar, de bater, de morrer esse momento. Eu não sei. Vamos. Bora. Boa. Um. Bora, Rai. Lá em cima. Dois. Boa. Três. Bora, Rai. Baixo. Quatro. Forte. Lá em cima. Vem. Glúteo, glúteo. Cinco. Só três, Zé. Vamos. Um. Vamos. Dois. Bora, Rayone. Bora, Rayone. Vem. Boa. Se quisesse que eu resistirasse os dois. Aí. Bora lá, hein. Concentra. Bora, glúteo. Bateu, subiu. Um. Bora. Dois. Forte, Rai. Vamos, aperta lá em cima. Três. Vamos. Quatro. Vamos, Ray. Fácil. Um. Bora. Dois. Vamos, Rayone. Três. Glúteo. Lá em cima. Vem, vem, vem. Vamos lá. Bora lá. Último. Você é melhor de todos. Melhor de todos. Bora. Concentra. Estamos aqui com você. Bora, Ray. Bora. Vem. Uma. Bora. Dois. Bora. Três. Vamos lá em cima. Aperta, aperta. Quatro. Vamos, Ray. Cinco. Vamos, só três. Vamos, Rayone. Vamos, vamos. Dois. Estou com você. Vem lá em cima. Três. Vem, vem. A última. Vem, vem. Você roubou mais uma. Ela roubou. Você roubou mais uma. Roubou uma? Não foi na maldade. Roubou. Não foi na maldade. Eu juro que não foi na maldade. Eu contei uma mais. Não, não, não. Vem, eu vou roubar mais duas. Sem ressentimento. Não vai. Eu ia parar. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Ainda bem que a Linn não foi, né? Eu falei, gente, será que eu contei errado? Os pezinhos apoiados pela Fran. Pela Rainha. Com a Rayane no ouvidinho. Cara, se eu não fizer essa série, não tem como, né? Não tem como. Tem nem como sair daqui, né, amiga? Ó, tá preso. Olha a toalha. Tem nem como acercar meu suor aqui, ó. Começou, já. Começou. Você sentiu uma maldade no coração ali, né? Sim, eu senti. Isso, amiga. Pode vir um pouquinho. Isso. Gente, a gente tá colocando esse step aqui porque a máquina tá nova e aí o nosso pé tá escorregando. Só por isso, tá? Só por isso. É, senão o pessoal vai não entender, vai achar que é alguma coisa. É, não é mais leve. É, não é mais leve. É, não é mais leve. É uma estratégia, né? Não. Não é estratégia, é só na contenção mesmo. Força pra sair. Força nesse glúteo. Bora. Força nesse glúteo. Vai. 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 Três. Vamos. Quatro. Bora. Glosão pra subir. Cinco. Só mais três dessa, vai. Com raiva, com raiva. Seis. Duas. Mais uma, mais uma, mais uma. Força. Boa. Meu Deus do céu. Bora, lindo. A última é a melhor de todas. É a última. Dez reps. Dez. Vamos lá. Nove. Oito. 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 Sete. Bora, amiga. Seis. Bora, bora, bora. Seis. Cinco. Vamos. Quatro. Só três. Vai, vai, vai. Vamos. Duas. Três. Dois. Mais uma. Mais uma. Dez segundos de geometria. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Segura, segura. Seis. Seis. Você levou a sério. É, era extraordinário. Lógico. Como é que é o negócio do vaso? Como é que é? Agora tá pago o vaso. Tá pago. Meu vaso, eu te perdoo, mas você vai ter que pagar meu vaso. Nossa, o vaso foi rolado agora com o Super Bonder. Esse vaso tá intacto agora. Ué, ela não quer o glute de milhões. Aí, ó. Tá vendo? É isso. Esse é o segredo, então. É isso. Salvino, né, glúte? Cadê a toalhinha? Cadê a toalhinha? Cadê a toalhinha? Cadê a toalhinha? Acabou. Finaliza o vídeo aí. Finaliza o vídeo aí. A Aline tá esfarelando já, né? Voltando meu ar agora, depois dessa elevação pélvica. Gente, agora a gente vai fazer um combinado. Como a gente tá treinando em três, a gente vai conseguir rodar mais fácil. E aí, vai deixar um pouco mais intenso. Porque vai ser um bisete, né? Então, dois exercícios pro mesmo grupamento muscular. Como eu já fizemos uma elevação pélvica bem pesada. Já estamos com o glúteo ativado. Agora a gente vai pro levantamento terra sumô. Então, a gente vai fazer o levantamento terra sumô. Que é um excelente exercício pra cadeia posterior e pro glúteo. Conjugado com a extensão no banco romano. Então, aquela extensão no banco de fazer lombar. Só que a gente vai fazer puxando o movimento com o glúteo. Então, quando você faz com a amplitude total lá embaixo. E vem puxando, subindo o glúteo. Vou mostrar a hora que elas forem fazer. Com o pezinho sumô. O glúteo já fica em abdução. A gente faz essa força toda com o posterior e com o glúteo, tá? Não com a lombar. Porque a gente não sobe lá em cima. Vai até só na altura do banco. Então, vamos fazer conjugado. Terra, lá e descansa. Então, vai ter sempre uma descansando. Joelho sempre pra fora. Pezinho pra fora. Tem que fazer uma linha entre quadril, joelho e o pé. Sumô. A barra desce raspando na canela e o movimento é de baixo pra cima. Então, sobe, explode e aperta o glúteo. Bora. Isso. Boa, amiga. Dez. Um. Dois. Dez. Quatro. Pezinho virado pra fora e sumô pro glúteo já ficar em abdução. Desceu. Desceu lá embaixo. Sobe apertando o glúteo. Isso. Só até aqui. Não precisa ir lá em cima que a gente não quer trabalhar a região da lombar. A gente quer fazer a força total com o posterior e com o glúteo. Isso. Fica até aí mesmo. Boa, amiga. Você tá doida. É uma pedra, vem. Isso. Bom. Dois. Que isso agora. Isso aí. Achei. Tá ajustativo. Tem que conjugar ali. É. Porque também é um movimento de... Porque se você colocar muito peso, você acaba perdendo a conexão no glúteo, né? E começa a usar mais a perna. Exato. Ou até mesmo a lombar. Olha que legal aqui, ó. A Fran primeiro joga o quadril todo e depois ela faz o movimento do joelho. O joelho é o último movimento, ó. É o último a flexionar. Primeiro tem uma flexão de tronco, depois flexão de joelho. E isso acaba que você força mais a sua regiãozinha aqui, ó. Do final do glúteo, da gota. Direciona mais, né? A força. Boa, amiga. Boa. É, sabe talvez qual que fica bonito? Oi, Deus. Oi, Deus. Sou eu de novo. Oi, Deus. Vou passar um bocadinho. Toma. Essa é a última, né? Oi, Deus. Oi, Deus. Olha a energia dos glúteos aqui. Não tem como. Não tem como. Ou cresce ou cresce. Meninas, morro de inveja, galera que tá assistindo. Olha isso. De pedra. É uma pedra. Isso é uma coisa boa de estar em off, né? É. Volumão. Volume, densidade. A gente consegue treinar melhor, treinar forte, né? Isso aqui eu não sou off, né, amiga? Você passa muito disso aí que você tá? Não. É isso aí, né? Eu não passo disso aqui. Isso aqui pra mim é o limite, assim, de off-season. Quantos quilos, amiga, diferente do seu pré-contest? Eu fico de 8 a 10 quilos, é, diferente do meu pré-contest. E você, Fran? Eu tô mais ou menos nos 7 quilos agora. Eu subo com 57, eu devo estar com 64. Então também, uma média de 7 quilos. Já tô me achando meio fofos também, mas... Né, mas é o meu limite, assim. Mas isso é porque a régua de vocês é muito alta. É, com certeza. Com certeza, o corpo de vocês em off é o sonho da maioria das mulheres. É, com certeza. Né, ter esse desenho, esse formato de cor, essas curvas. Mas como a régua é alta, a gente tá falando de alta performance, vocês acham que tá? O interessante, assim, meu, da Fran, é que a gente entra em off, tá num período fora de competição, mas a gente não perde a nossa linha. Que é isso que é o incrível, né? A gente não perde as nossas curvas, não perde o nosso desenho, a nossa cintura. A simetria do corpo, que não dá pra gente também extrapolar, começar a treinar muito o glúteo, perna, e acaba ficando essa desproporção muito grande. A Wellness tem uma desproporção superior pra inferior? Tem, mas é algo sutil, não é algo gritante, que você olha e fala, meu Deus, ela não treina superior. Não é isso. A gente olha e fala, ela tem levemente um X mais aberto embaixo, né? Pessoal, a gente vai fazer a cadeira abdutora em três variações, pra gente conseguir trabalhar as porçõezinhas do glúteo detalhadamente. Então, a primeira vai ser a 45 graus, que a gente faz em 45 graus do banco, com o estepe apoiado. Sem descanso, a Fran vai fazer mais 10 repetições, 90 graus, sentadinha lá embaixo. E depois, mais 10 repetições, 110 graus, que é aquela com o tronco mais pra frente, tá? O glúteo tá até tremendo, pessoal, porque esse pico de contração é o mais importante. Então, espreme, segura e volta devagar. Ó, você consegue ver o movimento do glúteo dela certinho. É essa consciência que tem que ter na hora de fazer o exercício. E o abdômen dela, ó, tá colado nas costas. Bora. Quantas? 10. Vai. Ó, passou até, hein? Fazendo umas extras. Isso. Aí, fizemos umas de sobra. Mas fazer essas três variações, você consegue sentir o glúteo na totalidade, né? Trabalha mais em cima. Então, subiu retinho, sem mexer a coluna, tudo travadinho, subiu retinho. No final, dá essa giradinha, que daí você vai conseguir dar uma focada no glúteo médio. Oito. A gente vai fazer dez assim e depois vamos fazer cinco direto, tá? Nove. Dez. Isso. Explode cinco. Um. Dois. Bora. Três. Bora. Quatro. Mais uma. Beleza. Uh, fritou. Fritou, né? Que a gente faz concentradinha com o pico de contração. A hora que deu as dez que já não tá aguentando, explode. A gente contou cinco, mas se você conseguir fazer aquelas a mais enquanto conseguir... Não, e aquela hora? Tira a gotinha final. A gente não pode deixar o desespero tomar conta. Às vezes a gente chega nas oito, o desespero não. Mantém firme e vai saindo, vai saindo. Se não desespero tomar conta, a gente quer acelerar o movimento e acaba perdendo um pouco É, e acaba perdendo a concentração, mexe a coluna. Não é o ideal, só o glúteo mesmo. Treinão de glúteo isolado, que foi punk. Glúteos fritos check. Desde a parte ali da elevação pélvica que teve ali os dez segundos a mais, que ninguém teve, mas eu tive. A gente achou que nem precisava mais fazer treino depois da elevação pélvica. É, na verdade já foi o treino completo ali, né, amiga? Então a gente começou com os exercícios com mais carga, né? Aquecemos, ativamos, aquecemos. Fomos pra elevação pélvica mais pesado. Fizemos o terra, que é um exercício mais complexo. E depois a gente veio pros isoladinhos. Fizemos o cabo e a cadeira abdutora nas variações, que a gente consegue trabalhar as porçõezinhas do glúteo. Então, gente, é um treino que a gente trabalhou só glúteo, porém com volume de exercícios e um treinão aí de uma hora e meia, praticamente. Que as meninas podem reproduzir o treino de glúteo das melhores. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. Treinão com a nossa campeã, a nossa rainha. Fácil de treino, né, amiga? Nossa top 5. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Fran, como que tá o glúteo? Fritando. Do jeito que a gente gosta. A gente sempre fala. A gente espera a semana inteira pra fazer esse treinão aqui de glúteo, porque quem gosta de treinar glúteo... Quem gosta, espera por esse treino. A gente espera por esse treino, né? Então gostou demais. Coloquem aí todas as dicas em prática. E fala pra gente se vocês estão gostando aí dos vídeos. Se inscreve no canal, manda esse vídeo aí pra aquela tua amiga que tá desanimada do tênis, chama ela pra treinar. E ó, comenta quais treinos vocês querem ver, porque agora com a Dark House, as meninas virão passar as temporadas aqui em São Paulo. Passar as temporadas, fazer muito conteúdo. Muito conteúdo. Compartilha, gente. Vamos fortalecer o conteúdo feminino, ó. Vamos fortalecer. A gente tem as melhores do mundo, trazendo esse conteúdo de valor pra vocês aprenderem, pra vocês se motivarem, se inspirarem. Então, compartilha. Vamos fazer o conteúdo feminino aí, ó, subir. Porque quanto mais visualização a gente tem, mais espaço a gente tem pra trazer conteúdo pra vocês. Então, ó, beijo, até a próxima. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Até o próximo vídeo.